O jogo no Tolivar Lavarda começou às 20h, nesta segunda-feira. Do lado de fora, de quadra, o torcedor apoiando o time da casa, que buscava a vitória. Dentro de quadra, o Nidepe jogando em casa, enfrentando a tradicional e forte equipe de Telemocoborba. Foi uma partida eletrizante. O primeiro tempo ficou no 0x0. Equipes voltam para a última etapa, com a sede de gol e de vitória. Ninguém queria sair perdendo essa partida. O time da casa saiu com a vitória. Yasmin marcou o único gol do jogo. Com o resultado, o Nidepe conquista sua primeira vitória no Campeonato Paranaense Série Ouro 2023. A gente estava tentando trabalhar, conseguir espaço, e acabei recebendo a bola sozinha ali e fui feliz no meu chute. A vitória da equipe patobranquense foi de 1x0. Um jogo difícil contra uma equipe que sempre está ali, no topo da tabela. Uma equipe de Liga Nacional, que está sempre brigando nas cabeças. Foi finalista ano passado do Paranaense. A gente sabia que ia ser uma partida muito difícil. Tivemos boas oportunidades. Elas também nos soubemos aproveitar em vários momentos. Mas que bom que no final podemos fazer o gol. É muito bom poder vencer. A gente não tinha vencido ainda na categoria adulto no ano. Uma vitória em casa, para agraciar os torcedores que vieram prestigiar a gente, para ganhar confiança para a sequência. É um adversário muito complicado, experiente, mas a gente se impôs, conseguiu colocar nosso ritmo. Sofremos um pouco com a marcação, até a gente conseguir ajustar. Mas graças a Deus a gente conseguiu abrir o placar e manter. E isso é que a vitória é o mais importante. O Nidepe Futsal volta a jogar no sábado, 6 de maio, pelo Paranaense. Partida fora de casa, às 19h30, contra o Marechal Cândido Rondon.